Já pensou se eu tivesse parado? Desistido no meio do caminho Quando a chuva escorria na telha E a mesa mais farta era a do vizinho Quantas vezes me senti sozinho Incapaz de olhar pro espelho Mas capaz de descer minha fé E expressar minha dor chorando de joelho Lembrou do sonho da...